Simão! Simão! Olha para mim! Olha para mim! Isso! Então agora escuta! Ou tu te levantas e matas o teu irmão ou eu mato a tua filha à tua frente! Levanta-te! Não! Levanta-te! Não, não, não! Não mata o Dijon, por favor! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Isso! Isso! Acaba com ele! Acaba com ele, Simão! Mata-o! Senão a mata a tua filha! Acaba com ele! Polícia! Vai! Liberta a miúda já! É o fim da linha, cara! Desista! Acabou! Eu não vou desistir! Eu não vou desistir! Vocês estão a ouvir todos? Eu estou pronta para enfiar uma bala na miúda! Ouvi-se, Simão! Isso não pode ser mal! Não nos vamos levar para o país! Não é uma questão de salvar, Domingos! Eu quero vingança! Eu quero vingança! A vingança da minha filha, Leonor! Ouviram? Eu estou a dizer! Eu mato! Eu mato! Ouviste? Ouviste, Simão! Ou tu matas o Jaime! Ou eu mato a tua filha! Não faça isso! Não faça isso! Larga a arma já! Está nas vossas mãos! Simão! Simão! Tu és um fraco! E eu vou matar-te tu de filha! Agora! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.